Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma atualização da nossa análise técnica da Cardano. Se lá no final do vídeo você gostar da análise, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o like para estar fortalecendo aqui o canal que eu estou começando. E se esse for o seu primeiro vídeo, eu vou convidar você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago por aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa análise. Pessoal, eu estou aqui com a Cardano aberta em um gráfico diário. Hoje ela está se valorizando 9%, sendo cotada a 1 dólar e 29 centavos. A Cardano que nos últimos dias veio acessar esse quadrante vermelho que a gente desenhou aqui. Cara, esse quadrante vermelho está desenhado aqui desde o ano passado já. Eu não tinha nem o canal ainda, porque essa região foi uma região em que a Cardano conseguiu defender bem esse nível de preço aqui de 1 dólar. Olha quantas agressões vendedoras ela sofreu aqui no ano passado dentro desse mesmo nível de preço e ela conseguiu defender bem. Então ela veio acessar essa região novamente desse quadrante vermelho e fez mais uma defesa, voltou a se projetar. Muito em linha com o Bitcoin também, que se projetou aí para cima de ontem para hoje. E vamos ver se o Bitcoin vai conseguir se sustentar ali acima dos 40 mil dólares. Se isso acontecer, eu acho que a Cardano pode ganhar forças para ir testar níveis de preço mais acima dos atuais aqui, né pessoal? Eu vou abrir para vocês aqui algumas médias móveis. A Cardano se projetou muito para baixo de várias médias móveis aqui, praticamente todas, com exceção da média de 8, ela está abaixo hoje das de 20, 50, 100 e 200. Então todas essas linhas aqui, elas são preços médios de algum determinado período que com certeza oferecerão algum certo nível de resistência na projeção do preço da Cardano. Então a gente fica atento em relação a isso, ela vai ter bastante trabalho para voltar a se projetar, né? A gente já consegue ver por todas essas médias móveis aqui. E a gente, para voltar a ficar um pouco mais otimista com a Cardano, a gente precisa ver ela romper esse topo aqui, ó. Esse topo que ela deixou aqui na casa de 1 dólar e 59 centavos. E se possível, formando um novo fundo ascendente, né? Romper aquele topo ali e aí corrigir, né? Deixar e se projetar para cima deixando um outro fundo, né? Um fundo que esteja acima desse fundo que ela deixou aqui, né? Nesse caso, deixaria esse fundo aqui. E aí a gente teria uma estrutura de alta aqui, né? Um fundo com um topo ascendente e um fundo descendente com esse topo aqui depois também, se possível, sendo rompido, né? Então, essa é a expectativa que a gente tem aí. A movimentação de preço dela visando, assim, um movimento mais autista, né? Ela precisa deixar um fundo ascendente. Coisa que ela não fez lá desde já de setembro, né? Ela vem renovando os fundos cada vez mais. Então, ela precisa deixar um fundo aqui mais acima desse fundo que ela deixou aqui na casa de 1 dólar e 11 centavos aqui, né? Pelo menos esse é o último fundo que a gente tem aqui até o momento. E aí ela vai ter todas aquelas médias móveis. Ela vai ter essa linha de tendência de baixa aqui, né? Para romper também. Então, tem tudo isso para a Cardano fazer. Para depois ela conseguir voltar a se projetar e buscar aqueles alvos técnicos que a gente tem para ela lá em 3 dólares e 51 centavos. 4 dólares e 95 centavos. Aqui no MACD, vou fazer um overview rápido de indicadores. A gente vê que a gente está quase tendo um sinal de compra já nesse indicador. As barrinhas vendedoras, a gente já vê que é de um bom tempo que essas barrinhas, elas vêm perdendo cada vez mais amplitude, né? Quando as barrinhas vendedoras surgem, elas surgem com menos agressividade. Então, a gente vê que a agressão vendedora está amenizando aqui na Cardano, né? Vou colocar aqui o awesome oscillator. A gente também vê aqui divergência no awesome oscillator, está vendo? Indicador que até então vinha apontando para baixo, já começa a apontar para cima. Tem aqui uma barrinha verde já se abrindo, né? E aqui no índice de força relativa, vamos ver. É, a gente tem divergência também no força relativa, né? A gente tem divergência em quase todos os indicadores aqui. Se a Cardano fosse um ativo descorrelacionado com o Bitcoin, vamos imaginar um contexto assim, daria para a gente ficar até otimista de que a gente poderia ver pelo menos uma reversão aí para corrigir toda essa pernada de baixa que ela deu aqui, né? Para corrigir todo esse movimento aqui. Foi um movimento que aconteceu, cara, quase que assim, sem correção, né? Ela veio só caindo, caindo, caindo. Ela chegou a fazer um respiro aqui, ali em outubro, novembro, mas voltou a cair de novo. Então, em algum momento, ela vai fazer aqui uma perna que pode ser um pullback dessa pernada de baixa. E como a pernada de baixa foi dramática, a gente acredita que esse pullback ou esse movimento aqui de retração da pernada de baixa, que nesse caso seria um movimento de alta, ele pode ser dramático também, né? Dramático no bom sentido aqui, né? Nesse caso. Mas, bom, esse é o contexto de momento, né? Vamos ver se ela vai revisitar esse nível de um dólar aqui. Se ela começar a testar muito esse nível aqui para baixo, tipo, 98 centavos de dólar, a gente projeta ela aqui em níveis mais abaixo ainda desse um dólar. Fato que não aconteceu ainda, então vamos aguardar aí a movimentação dos próximos dias, né? O mercado continua aqui em um contexto de medo extremo, né, pessoal? O mercado cripto, ó. Esse aqui é o indicador que mostra a média ganância no Bitcoin, o Bitcoin é o principal indexador aí do mercado cripto, então 22 pontos hoje de 100, a gente vê que a gente está no nível bem baixo. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, ele mostra para a gente, a gente está aqui com essas bolinhas, né, que marcam aqui o nosso chart, o movimento do indicador no nosso chart. A gente está com as bolinhas aqui praticamente nesse nível quase que o mais escuro aqui, né? Ela chegou a atingir níveis aqui de 10 pontos nos últimos dias e entendo que é difícil para caramba, mas esses são os momentos que costumam ser os momentos mais lucrativos aqui, não só das criptomoedas, né? Mas quando você compra, quando o mercado está muito assustado, geralmente isso costuma dar certo, assim. Lá no crash da pandemia, cara, foi assim, terrível. Eu fiz compra de ações, de criptomoedas naquele momento e foi assim, aquela coisa que a gente fez assim, deu até dor de estômago, né? Estômago até embrulhou, mas cara, deu muito certo. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como eu ganhei no ano de 2020, justamente por conta daqueles meses horrorosos, né? Entre aspas, né? Se não fossem aqueles meses horrorosos, eu não teria tanto, ganho tanto dinheiro, né? De março e abril ali, que a bolsa, a criptomoeda, estava tudo caindo, né? Então, nesses momentos aí de maior preocupação é que a gente encontra as melhores oportunidades. Então, vale a pena você avaliar aí o seu nível de exposição, mas eu acho que compras nesse momento não são, assim, uma má ideia, né? Eu tenho comprado criptomoedas, algumas ações também que têm caído aí, né? E é isso aí. Estamos bem atualizados aqui em relação a cargando. Se você gostou do vídeo, deixa o like para estar fortalecendo o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve aí para continuar acompanhando as atualizações. Sugestões de análise, deixa nos comentários. Ou qualquer percepção sua que você queira compartilhar com a gente, deixa aí nos comentários também. Tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.